As perguntas mágicas Queres começar por onde? Pote número 3 Já estiveste em prime time nos 3 principais canais ao mesmo tempo qual é que te pagou pior? Não foi o canal que me pagou mas foi na RTP RTP, muito bem, também depende do projeto e do papel É porque as pessoas pensam que aquilo foi um projeto milionário não, nós só nos divertimos muito Continua o pote número 3 Qual foi o espetáculo onde nunca deverias ter entrado? Um espetáculo que se chamava As Malditas Esteve em cena no Tivoli Era muito mau Era mesmo mau Era muito mau Era tudo mau A única coisa boa era o elenco Era eu, o Rodrigo Saraiva, o Tobias Monteiro e o Paulo Duarte Ribeiro E Rui Melo já vai outra vez ao pote número 3 o que vale 6 pontos Uma veste, uma crush pela Gabriela Barros Os teus beijos técnicos com ela eram mesmo técnicos? Eram Eram? Eram Já não sentes nada? Já não Já não É Já não Ia perder-se uma bela amizade Não está aqui escrito, mas ela também teve uma crush por mim Ah, calma Vamos lá pôr os pontos nazis Aquela é isso Aquela é isso É um ator que mais vezes te ligou para entrar no pôr do sol Não me lembro de alguém que tenha insistido Houve muita gente, de facto, muitos atores a dizer Olha, se eu souber alguma coisa Mas não diz um Olha, o Aldo Lima, por exemplo O Aldo Lima Disse-me Pá, durava-se Vocês, por acaso, apareceram lá um papel que vocês acham? E não apareceu, não é? Não Não apareceu Eu quase não Ele quer abrir o cofre Caixinha vermelha Dá-lhe o cofre, Mariana Albim Eu acho que ele não vai responder É o meu palpite Rui Mel não hesitou Não tremeu Abre o papel e lê Quem é o ator que não querias voltar a encenar? Mariana, é a nossa vez A encenar Eu encenei um espetáculo no Porto Que gostei muito de encenar Mas havia lá uma atriz Que claramente não estava a passar por uma fase boa E é essa Pessoa não queria voltar a trabalhar Pelo menos nas circunstâncias em que a apanhei E essa pessoa é? Chama-se Melani Não sabem quem é Melani Ah, eu estou de contempo Mas a carreira dela acabou ali ou não? Não faço ideia Melani não volta a trabalhar com o Rui Mel É isso que estás a dizer Desculpa, Melani E espero que estejas bem Pelo lado positivo Ganhaste mais 10 pontos Mas à custa o quê? Da Melani Isto é muito triste É para vocês verem como eu sou competitivo Seis perguntas mágicas Seis perguntas mágicas Só grandes músicas F.F.F.M.